Ricardo Augusto Maciel, 21 anos, foi morto exatamente nesse local. Ele morava a menos de um metro do sétimo distrito policial, aquela casa verde, onde está acontecendo o velório. E a outra casa verde é o distrito aqui do Parque Alvorada. E há uma informação de que ele era usuário e também vendia drogas, e sabe onde? Na casa em que ele está sendo velado. Ele era envolvido, ele já tinha muita bronca dele no distrito, muito pior, né? E quando foi ontem, dois indivíduos chegaram e atiraram nele. A polícia está atenta agora para identificar quem tirou a vida de Ricardo. Com certeza, vai depender agora só do trabalho da adolescência de homicídio. Como nós falamos, a menos de um metro, olha aí, só separa a casa do Ricardinho, do sétimo DP, o muro. Na lente, e toda a tela da TV Antena. Teste!